Fiquem tranquilos, vai acontecer, porque a MK já decidiu, estamos só vendo em que tempo, né? Mas provavelmente no segundo semestre, de repente até outubro, tá bom? Gente, vocês querem mesmo, gente? Que eu ensine? Gente, eu não sou cozinheira não, gente, é que eu gosto de fazer algumas coisas, então as coisas que eu gosto de fazer eu faço direitinho, entendeu? Mas tá, vou pensar no caso e vou fazer, já pensou? Cassei na cozinha. Muita emoção, porque a gente já não fazia junto nada há muito tempo. E assim, eu tava super animada, eufórica e alegre ao mesmo tempo. Por que não fala? Olha eu falando aqui, meu amor! Desculpa, gente, às vezes eu tento realmente responder o máximo de pessoas, mas fica difícil. Mas eu tô aqui! Beijo! Olá! Quando se sente triste, o que você faz? Gente, eu choro muito, vou ler a Bíblia e fico cantando, sabe? Aí começo a cantar música de gratidão, música do Espírito Santo, aí me alegro com isso. Você quer mais? Não! Não, gente, deixa eu explicar. Na verdade eu até queria ter mais, mas não sai, tá? A fábrica encerrou. Agora eu vou esperar meus netos com os meus filhos casarem, né, gente? Por que com muito louvor não foi certificado pelos mais de 2 milhões de... Ô meu filho, minha filha, não sei, nem... Quem vê isso é a MK, a gravadora, né? Mas ó, foi muito mais de 2 milhões mesmo. Boa tarde, queria saber se é bom a pessoa ser famosa. Olha, eu não me estresso não, levo numa boa. E assim, eu sou normal, gente. Então eu lido com isso com muita naturalidade. É muito bom, mas desde que a gente... É desde que a gente entenda, né, quem a gente é. E não pense que é maior que ninguém, porque é conhecido por muitas pessoas, entendeu? Mas assim, tem as partes que a gente tem que saber, né, equilibrar, mas é muito legal. Porque você é tão... Ai, que amor, gente! Obrigada, são seus olhos. Mas muito obrigada, mas eu tô com o meu filtro. Tá, gente? Pra deixar eu mais linda. Ó a pergunta, você é mãe? Não é possível, você tá me conhecendo agora? Jesus! Eu quase... Já até falei que eu já tô querendo que meus filhos casam pra eu ser avó. Sou mãe de 3. Se você tá chegando aqui agora, bem-vinda! Se você tem alguma instituição, exemplo fanático. Eu não sou dona de nenhuma instituição. Mas o meu ministério... A gente tem esse desejo e ajuda várias instituições. Só que a gente não gosta de ficar falando, não. Cuidado por aí meus cursos. Não! Quem te falou isso tá muito mal informado. Nós estamos vivendo num tempo novo e precisa fazer inscrições gratuitas para participar presencialmente. Agora, quando tem conferências e palestras... Então, quando existe conferências, palestras, cursos, é totalmente diferente. Uma coisa direcionada para isso. Então, as pessoas investem, não é? Pra que os custos sejam cobertos e investindo em sabedoria. Mas aqui na igreja nós temos culto público, segunda, quarta, domingo. Tudo gratuito. Domingo de manhã, domingo à noite. Então, não tem isso não, tá bom? Fique em paz. Gostaria muito de enviar um look da nossa marca. Opa! Pode mandar, gente. Eu amo receber presente. Eu amo receber limos. E ó, só tem uma coisa. Eu só uso aquilo que fica bem em mim, né? Porque tem gente que manda coisas que não tem nada a ver comigo. E como é que eu vou usar, gente? Tá? Como você foi batizada no Espírito Santo? Opa! Eu sou pentecostal desde que nasci. Sou do fogo, aleluia. Com seis aninhos eu fui batizada no Espírito Santo. Dei lugar, meu irmão. E desde então, continuo cheio do Espírito Santo. A gente cristão pode se afastar de parentes como irmãos para não ter confusão? Gente, o bom é a gente ler Romanos 12, 18. E se possível, terá paz. Agora, se é pra evitar, o melhor é fechar a boca, gente. Vamos ter paz, é melhor. Sabe por que é melhor? Porque na maioria das vezes a gente fica brigando para ter razão. Mas é melhor ter razão ou ter paz? Pensa. Beijo, fica na paz. Como é para você mudar de estilo musical? Mas se a gente fala de alguma coisa... Não, não entendi muito bem a sua pergunta, não. E o que é mudar de estilo musical para você? Porque, assim, eu não consegui entender. Eu vou dar até uns exemplos no... Quero lembrar a vocês o seguinte, ó. Eu sempre gravei músicas tipo... A tua palavra escondi... Se você for olhar pelo estilo, ela não é pentecostal, né? Aí, gravo com muito louvor, hino da vitória... Ó, com muito louvor, hino da vitória... Ai, como é pentecostal! E 500 graus, é o quê? É mais pentecostal. Aí, depois gravo... Espírito Santo, que salva, cura, liberta tanta gente. Então, assim... Eu não consegui realmente entender o que você quis dizer de mudar de estilo. Entendeu? Eu acho que a gente tem um momento para cantar aquilo que está curando até a gente mesmo. Mas eu não mudo não, meu filho. Eu sou pentecostal. Até o fim. E uma das coisas que eu lancei tem recente também, ó. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Você chegou chorando e vai sair daqui cantando. Oh, essa música é podre... Não sei quantos anos você tem, mas também não posso nem negar, né? Que você deve me ouvir mesmo desde que nasceu. Mas olha, eu estou aqui, tá bom? Quais foram suas referências quando começou a louvar? Ah, eu cantava Shirley Carvalhais, cantava Mara da Lila. Ai, não. Eu cantava Denise, que era uma cantora da Bom Pastor, se não me engano, na época. Isso eram as músicas que eu cantava muito, muito. Você fica brava em alguma... Ai, gente. Eu sou... Olha, eu fico brava, sim. Se mentir para mim... Fala a verdade. Eu prefiro. Porque se eu pegar na mentira... Já fui professora, minha formação do segundo grau foi magistério. E aí eu dei aula de primeira e quarta série. E foi um tempo muito bom. Eu fazia meus alunos ficarem cantando, gente. Então eu prometi que se todo mundo fizesse o devia rápido, a gente ia cantar. Porque a senhora e a Lauriette se afastaram só para a gente entender. Tá. Deixa eu falar. Eu amo a Lauriette. A gente realmente está muito afastada. Porque ela seguiu uma vida totalmente separada. Depois a gente não trocou mais telefone. Aí ela virou deputada. E aí ela, claro, ficou super, hiper, mega ocupada. Aí também parou de produzir com o Jairo. Que também deixava a gente super junto. Então, assim, uma série de coisas. Mas não se preocupem não, gente. A gente se ama. Eu amo a Lauriette. Amo a Júlia. E acompanho, vejo ela crescendo. Queria estar mais perto, claro. Mas, assim, tenho respeito. Oro por ela e torço por ela. Tá bom? Caso você tenha medo de uma... Gente, por incrível que pareça. Eu sou do tipo radical. Eu gosto daquela sensação... Eu posso... Eu não posso falar que eu não tenho medo. Eu tenho. Mas eu gosto, sabe, de colocar pra fora. O nome do novo projeto com... Quem é Jaizinho? Sei não. Você tem que escrever direitinho. Será que foi o corretor? Ou você que falou o nome dele erradinho? Hum... Hum, hum. Tá errado. Com certeza. Caso, por que você não faz covers no seu canal? Cantando música de outros cantores e compartilhadores. Opa! Vou anotar. Tá bom? Tá anotado. E fiquem tranquilos que eu vou começar a agilizar lá no meu canal. E até o ESC. Oxi, tem que perguntar pra elas. Mas eu acho que, assim... Assim como eu não sigo todo mundo, elas também escolhem quem seguir. Né? Mas a gente se respeita. Valeu? Como faço pra te trazer no meu congresso? Hum... Gente, eu só tenho uma pessoa que trata da minha agenda. Que é a Bruna. Né? A Bruna Almeida. Então você tem que entrar em contato direto com ela. Cassiane e Jairinho, quando teremos? Já, já. Já gravou a música. Já gravamos o clipe. E assim, tá super romântico. E eu acho que vai valer a pena vocês conferirem, tá? Tá lindo demais. Eu tô emocionada. Eu tenho promessa de ser cantora. Como lidar com isso? Ô, meu amor, você tem promessa? Agora, se mantenha firme, buscando se aperfeiçoar, né? Porque a gente tem que estar preparado. Porque a promessa, se foi o Senhor que falou, vai se cumprir. Entendeu? Agora, depende... De 40 anos de ministério, te acompanho... Ai, que lindo. Que vem, mais 40. Você tem fé? Eu também. Eu vou cantar até Deus falar que eu posso. Já pensou eu de bengalinha? Como tu louvou. Vambora! Já está escolhendo o repertório, ouvindo canções antigas para o DVD? Olha só. Eu tive a ideia do seguinte. Vocês escolherem pra mim. Então, eu acho que, Júlio, eu lanço essa enquete pra gente fazer uma eliminatória. Pra fazer o máximo de músicas possível. Vocês escolherem. O que vocês acham? Então, aí eu faço uma enquete. Aí, a gente vai anotando tudo. E aí, a gente vai fazendo por eliminatória pra ver. Porque o DVD também tem que ter um tempo, né, gente? Então, pra ter esse tempo, tem que ter uma quantidade de músicas. Cassie, grava um feat. Claro! A hora que ela quiser. Eu amo, respeito. Acho linda, maravilhosa. Mulher de Deus. Meu filho, só falta a oportunidade. Mas, tamo lá, tamo lá. A gente chega lá, né, Aninha? Beijo. Vai ter Amigas de Deus esse ano? Se sim, já tem data? Tem. Olha só, por causa da pandemia, a gente teve que mudar outra vez. Então, de maio foi pra novembro. 25, 26 e 27 de novembro. E as inscrições já estão abertas, tá bom? E decidimos levar pra novembro pra dar tempo da vacinação em toda a população. E todo mundo estar mais tranquilo pra poder participar. E também os lugares continuam bastante reduzidos. Mas até novembro já podemos aumentar um pouquinho mais, né? Você tem ciúme de... Ó, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Eu não vou ter também do meu amor? Não, mas assim, é um ciúme temperado. É igual sal na comida. Quando põe muito sal, ninguém suporta. Mas quando não tem nenhum também, né? Ficou horrível. Te amo muito e com 32 aqui em Londres, te ouço todo dia. Você tá em Londres? Eita glória! Já fui em Londres, amo. Amei conhecer, já fui algumas vezes. E que bom que Deus te abençoe aí. Continua firme no caminho do Senhor, hein? Você se afastou... Não, gente! Eu moro em São Paulo e ela mora nos Estados Unidos. Só isso! É uma benção, Andréia Fonte, gente. Pelo amor de Deus! Mulher de Deus! Um beijo, Andréia! Você é uma benção! Sou católico e te amo demais. Ah, que lindo! Você me leva a Deus com suas mãos. Isso pra mim é o que importa. É uma benção. Que o evangelho, né? Que eu canto através da minha voz, do que Deus me deu, te alcance sempre. Beijo ao seu... E o ESC quando terá no seu canal. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Inclusive, vai lá se inscrever, tá? E eu sempre colocava lá várias oportunidades de vocês fazerem perguntas e eu responder. E eu vou voltar. Então, você tem que se inscrever. Se inscreva lá. Aciona lá o sininho. Que eu vou começar a movimentar o meu canal. Tá bom? Vai ser bem legal. E vai ser acaciando o meu dia a dia. Preparando coisas pra que vocês participem mais e saberem mais da minha vida. Do meu ministério. Do meu dia a dia. De repente, cozinhar lá com vocês. E vai ser benção, viu? Eu tenho certeza que pode abençoar muita gente. E também te alegrar no seu dia. Então, vai lá, tá? No meu canal do YouTube. Pastora, quando vão estar na igreja? Fui lá semana passada. E vocês... Puxa vida. Bem na semana que a gente saiu pra gravar o clipe. Né? Mas assim... É. Mas a gente normalmente tá lá, tá? Segunda, quarta, domingo, de manhã e de noite. Se o novo álbum já tem título, pode falar. Eu chegando perto, gente. Porque eu tirei o óculos. Porque o meu círculo tava balançando muito. Eu tô com o meu... Com o meu nome? O meu filtro. Eu acho que não vai lançar tudo em álbum. Vai ser vários singles. Pra depois virar... Tem que chegar bem pertinho, senão eu não enxergo nada. Eu põe o óculos, o negócio fica sambando na minha frente. Esse ano vai cantar no acústico... Vô! Finalmente. Em nome de Jesus. Que a minha garganta esteja ótima. Mas agora... Você canta em todos os cultos lá da Delfa? Normalmente sim. Quando eu não estou é que eu não canto. Mas tem uns que eu falo, não, não precisa. Tem um convidado e tal, né? Mas aí o pastor da igreja, no caso, é meu fã. Ele não fica sem me ouvir. Inclusive, você pode conferir lá no canal do YouTube da Delfa, gente. Todos os cultos são online, são ao vivo. Mas eles ficam lá no canal da igreja. Então tem muito, muito acervo pra você. Palavra e louvor.